Adriele me excita, ela é sensacional Ela agora vai puxar a punde cibado pal Vai puxar a punde cibado pal Você já punde cibado meu pal Você já punde cibado meu pal O Wesley Divulgações 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 Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Viola, viola baixou, viola, viola, viola Eu quero ouvir a novinha E o viado escalando E o viado escalando Tá escalando, tá escalando, tá escalando Tá descraça Tá escalando, tá escalando, tá escalando Tá escalando, tá escalando, tá escalando Deixa ação, viado Tá escalando Eita, eita, eita Ó, Aliviado Tá escalando Tá escalando Tá escalando Viola, viola de novo, viola, viola Levanta, viado, vai Levanta, novinha, vai Joga, viado, vai Joga, novinha, vai Ó, menino, vento me escalando Quero ver tu escalando, tá 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 escalando Pedi pra parar Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo E de Bramara, eu vou contar essa história direito, ó Quando eu chego aqui no baile as novinhas tão me querendo Eu chego no Uga-Uga, as novinhas tão me querendo Vem cá vem me perguntar Alô, Murilete Vem cá vem me perguntar que porra que eu tava Ó, Tô fudendo, Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo E de Bramara, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar Eu tô, eu tô, oi Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo E de Bramara, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar O Wesley Divulgações 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 Tá secado, tá secado, tá secado E o corpo se ligando Tá secado, tá secado, tá secado, tá secado Tá secado, tá secado, tá secado O coração, o coração se chama e o corpo se bate O corpo se bate ligando O coração pode te perguntar por que não tá fazendo hora O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações Senta a viagem, senta a viagem, senta a viagem Senta a viagem, senta a viagem Adeus o paladão, abone celebridade O corpo tá ligado, tá secado, tá secado Senta a viagem, senta a viagem Do Inga X Viva e Canta Pune E que pra fara... Ó, tão me chamando de professor do sexo, tá ligado Que os caras ficam na onda dizendo linguadinha, linguadinha Eu acho assim, o cara que só dá uma linguada na pepeca da novinha E não sabe chupar a pepeca direita Não dá tesão na novinha O cara que não sabe chupar uma muceta Em vez de dar tesão, dá agonia Corujinha é assim, não sabe chupar O homem que é homem Tem que chupar a pepeca da novinha Tá ligado, chocolate? Bota o dedinho assim Aí roda pro lado e volta E passa a língua no piguelo Aí cê essa zona aqui, ó Estala, 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 estala Estala, estala, estala É o barulho da minha boca chupando sua buceia Estala, 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 estala É o barulho da minha boca chupando essa buceia Estala, 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 estala Estala, estala, estala Estala, estala, estala Grite pra parar O homem que se forrou Cargulho louco, vou contar a história direito Me dá um tonho, velho, 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 velho Que bagulho louco Isso é X-Vídeo, bebê Olha a viagem, ó Viagem na onda Como é a história, novinha, ó Que porra de linguadinha Tem que excitar a novinha Não é só uma linguadinha Que excita a novinha Tem que fazer a zoadinha Tem que excitar a novinha Tem que fazer a zoadinha Agora, 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 agora Estala, estala, estala Estala, estala Estala, estala É o barulho da minha boca chupando essa buceia Estala, estala, estala Estala, estala Estala, estala É o barulho da minha boca chupando essa buceia O Wesley Divulgações O Wesley Divulgações É o barulho da minha boca chupando essa buceia Estala, estala, estala Estala, estala Estala, estala Estala, 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 estala Estala, 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 estala Estala, 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 estala O barulho tá vindo, a boca chupando essa ruína O filho está de água pra tá pra futeiro O barulho tá vindo, a boca chupando essa ruína O barulho tá vindo, a boca chupando essa ruína O filho está vindo, a boca chupando essa ruína Isso é X-Vídeo, bebê Está no X-Vídeo, está no X-Vídeo É X-Vídeo, tá tudo certo O bagulho tá embrazado Na frente do paredão, a irmã minha se faz É X-Vídeo, tá tudo certo O bagulho tá embrazado Na frente Vá, 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 vá Fica de pato, tira esse rabo Fica de pato, tira esse rabo Água novinha, que manda o viado Tira essa novinha Fica de pato, tira esse rabo Tira esse rabo Tira esse rabo Isso é X-Vídeo, bebê Fica de pato, tira esse rabo Fica de pato, tira esse rabo Tira essa porra Tira essa porra Wesley Divulgações Wesley Divulgações Fica de pato, tira esse rabo Viva esse amor Ricardo Pato, viva esse rabo Ricardo Pato, a vida é rica pra nós Ricardo Pato, viva esse rabo Ricardo Pato, viva esse rabo Ó, eu sou o Ramon Trator Não sou aquele cara de te fazer sorrir, muito menos te fazer chorar Eu sou aquele cara de te fazer gozar, gostosa Que bagulho louco no dia TJ Produções Império Pagodão Anelso Pagodão, porra Ó, ó 100% de pica 100% de jane 100% de pica Vai, mãe, vai Gostosa do caralho E só vou botar quando tiver molhada 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 E só vou botar quando tiver molhada Só vou botar quando tiver molhada Ó, balançou Porra de namoro, essa porra não Porra de namoro, essa porra não Esse doce doce doce, prefere o pagodão Armane com celebridade, vai, vai, vai Vai, mãe, vai, mãe A dança o pagodão E só vou botar quando tiver molhada Só vou botar quando tiver molhada Tira molhada, tira molhada Tira molhada É agora, é agora, é agora, é agora Só vou botar, só vou botar, só vou botar Vira xereca, mochona, vai, mãe Só vou botar quando tiver molhada Só vou botar quando tiver molhada Só vou botar quando tiver molhada Viola, Viola, vem com as coisas, vai Tira molhada, tira molhada Alanzio Paredão Moraes Paredão Anelso Pagodão Império Pagodão, porra Zebu Paredão Mala Paredão J.R. Sombra, parceiro É assim, vai Ó, ó Que porra de amor Essa porra Não fico, pera Porra de... É mano e com celebridade, porra Tô tindo 100% de pica Né, os pagodão Gravando tudo Tindo 100% de pica Tindo 100% de pica Gostoso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vixe, eu vou botar quando tiver molhada Só 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 vou botar É agora bem Só vou botar Só vou botar Só vou botar É a mão de punta na verdade Agora vai e fale com a sua mão Só vou botar quando tiver molhada Só vou botar quando tiver molhada Viola, Viola, me gostou Ó, ó Eu sou o professor do... Top, 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 tops da pagodeira Tops da pagodeira Viagem na onda, ó Na hora do amor bem gostosinho Que o pai tá metendo em você Aí você se excita E pede pro pai puxar esse cabelo, né mãe? Pede pro pai puxar o cabelinho, vai Pede gostoso, pede Me pegando um pouco pra puxar meu cabelo Hoje eu vou te machucar Hoje eu vou te machucar Vira pro pai, vai Vira novinha, vai Vira Ó, ó Vai, vai, vai Machuca Toma Isso é devido, bebê Pede pro pai, pede pro pai Pega o seu cabelo, hoje eu vou te machucar Pega o seu cabelo, hoje eu vou te machucar Pega o seu cabelo, hoje eu vou te machucar Mas na hora do amor, ela gosta que vai, vai, vai Toma, toma, toma Isso é chiziginho, bebê Vem machuca, vem, vem, vem pelas Toma, 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 toma Isso é chiziginho, bebê Suíca que eu já puxo os vídeos Isso é de senhor Suíca que eu já puxo os vídeos Fagulho louco, respira o pagodão, já deu o pagodão gravando tudo